Eu estou recebendo aqui o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que veio aqui para fazer um balanço de 2023 para a gente. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Deixa eu começar a nossa conversa sobre esse problema de moradores de rua. Mais de 90%, segundo o levantamento da própria prefeitura, vieram de outros estados ou cidades. Qual que é a grande dificuldade em lidar com esse povo? Nós temos, inclusive, Oluares, batido muito nessa tecla, porque a prefeitura tem recursos para encaminhar essas pessoas de volta para os seus estados. O problema hoje é que as pessoas, ao entrarem no ônibus, nós, inclusive, arrumamos agora uma nova tática de poder o carro da GCM, inclusive, acompanhar, seja 40, 50 quilômetros, para ver se o cidadão não vai descer do ônibus e voltar. Aí eles descem do caminho? Descem do caminho e voltam para a cidade. As cidades de Goiânia, por ser uma capital muito pujante, desenvolvimento, então as pessoas querem procurar um espaço. Só que esse espaço, quando você vai dar para eles o espaço, por exemplo, você quer fazer com que eles vá para casa e abrigo ou arrumar um emprego. Eles não querem ter a responsabilidade de ser acomodado por alguém que vai estar acompanhando com ele. Um horário de tomar café, tomar banho, almoço, janta. E vocês não podem obrigar eles a sair da rua. Esse é um problema muito sério que você, inclusive, tem rebatido muito aqui no seu programa. Não podemos fazer nada involuntariamente. Então eles têm que aceitar. Mas nesse momento nós temos trabalhado bastante através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que é a SEDES, Antiga Semas, para justamente fazer esse trabalho. Recolher essas pessoas, tratar delas, enviar para o seu destino, onde é a sua origem de moradia. Mas infelizmente algumas dessas pessoas, elas entram dentro do ônibus e descem no meio do caminho. Então agora nós estamos, inclusive, com essa tática de fazer com que um carro da GCM acompanhe por cerca de 40 a 50 quilômetros para ver se a pessoa consegue ir para frente. É, porque só para você ter uma ideia, em 2019 eram cerca de 1.500 moradores de rua ou em situação de rua. Hoje são mais de 3.090% vieram principalmente norte e nordeste aqui para Goiás. É um problema muito sério. Mas fazendo um balanço, prefeito, aqui de 2023, vamos começar na questão de pavimentação asfáltica. A gente viu obras em vários eixos. Como é que está esse balanço aí, já que dois projetos grandes foram lançados nessa área de pavimentação? É, nós temos aí a conclusão do programa Asfalto 630, que foi da gestão passada. Estamos concluindo esse programa lá na Perimetral Norte. Quem passa hoje na Perimetral Norte, da Praça dos Expedicionários, até a Goiás Norte, que é ali próximo ao shopping, as pessoas já sentem uma grande diferença no tipo de asfalto. Caminhoneiros, carros pesados, sentem essa diferença por causa da base do asfalto, que foi trabalhado da direita, da parte direita, que é onde os carros pesados passam. Além disso, lançamos também o 500 quilômetros. Fizemos setor aeroporto, fizemos a parte setor Jaó, alguns outros bairros. E agora estamos em vias principais, como a Via da Independência, como também a T9, que estamos já chegando aqui no Vaca Brava e vamos dar sequência até a Avenida 85. Logo após isso, iremos dar sequência pela Avenida 85 e parte da Avenida T63 também está no nosso cronograma. Agora, o ano passado nós tivemos aí problemas com drenagem, o senhor lançou projetos em parceria com a UFG. As primeiras chuvas desse ano, já deram para sentir se essas obras funcionaram ou não? Sim, e um dos pontos principais que nós usamos como modelo foi justamente lá na Avenida H, o famoso viaduto ali da Jamel Sicílio, onde qualquer chuva fazia aquela enchente toda de água naquele local. E hoje, já com todos os planos que fizemos, foram 2,2 quilômetros de novo ramal de drenagem para poder dar vazão àquela água. Então, hoje, com todas essas chuvas que caíram esses dias, agora em Goiânia, já não teve mais enchente, não teve sinalização de enchente, graças a Deus. Como também aquela parte do Jardim América, onde as águas da chuva arrastaram aquele motociclista, que infelizmente veio perder a vida, atendendo o pedido da mãe dele, que inclusive deu uma reportagem aqui para a Record, solicitando o poder público que desse uma atenção para que não viesse a acontecer mais com outras pessoas ou outros familiares. Então, nós demos toda essa atenção e hoje, com toda essa chuva de caído, aquela região do Jardim América já não tem mais aquela enchente, não tem mais aquele volume de água descendo, como também na Avenida H e outras regiões também que temos trabalhado, como bairros, por exemplo, Chácara Maringá. Já entregamos o bairro completamente com drenagem urbana, asfalto e iluminação. Estamos concluindo agora para janeiro de 24, Jardim Novo Petrópolis, como também a Chácara Recreio São Joaquim. Agora, falando em iluminação, uma das grandes reclamações que a gente vê em relação à iluminação e árvores que caem toda vez que chove aqui. Tem algum programa, algum projeto para tentar rever essa arborização, para mexer com essa arborização, até como forma de prevenção a tragédias também? É a questão de arborização, Luares, é uma coisa que nós temos estudado bastante, inclusive a AMA hoje tem um equipamento muito tecnológico, que é um equipamento que faz a leitura da árvore completa, faz um raio-x da árvore, se ela está em condições ou não. Infelizmente, o que nós temos tido hoje são árvores, modelos antigos, que têm plantado a cidade de Goiânia, que infelizmente não têm suas raízes aprofundadas, ou não estão plantadas em locais corretos. Isso faz com que, com os ventos, com grandes ventanias que têm tido, com velocidades altíssimas em Goiânia e em outros lugares do Brasil todo, nós temos tido esses incidentes de árvores sendo caídas por causa do vento, não porque a árvore esteja com problema, mas por questões de raízes não aprofundadas, ou seja, árvores não plantadas em locais adequados. Por isso que hoje nós temos o programa Disque Árvore, que é um programa da AMA Meio Ambiente, que vai até o local, a pessoa convida o técnico, vai até o local, vê o solo onde ela está pedindo plantar aquela árvore, vê qual é adequado o tipo de ar para aquele local, como fizemos agora no centro de Goiânia, plantamos 170 mudas de árvores próprio para aquele local do centro, próprio para aquele uso, aquele solo do centro. Então são árvores diferenciadas que estamos colocando agora no centro de Goiânia. Vamos falar de servidores, data base, como é que está a negociação, pagamento? Data base já está, vai entrar na folha agora de dezembro, a única questão é uma alteração no projeto de lei que os próprios servidores administrativos fizeram e solicitaram isso no ano passado. Então houve uma alteração na data base dos servidores administrativos, ou seja, a data base deles passou a sair de maio, passa a ser em janeiro. Então foi o próprio projeto criado por eles, que nós aprovamos no ano passado. Então a data base dos servidores administrativos passa a ser em janeiro. E agora a data base, que é de maio, que estamos pagando ainda esse ano, dentro do ano, será paga agora no mês de dezembro. O auxílio locomoção está... O auxílio locomoção já foi agora, passou pela Câmara agora pela manhã, que foi um ajuste que fizemos para os servidores da educação, auxílio locomoção, saindo de R$ 300 para R$ 500. Já tínhamos ano passado tirado de R$ 158 para R$ 300, e agora estamos tirando de R$ 300 para R$ 500. Prefeito, outra demanda muito grande, todo final de ano, início de ano, a gente tem a questão de vagas em si mês. O que tem sido feito para tentar ampliar esse número de vagas para atender mais crianças aqui em Goiânia? Quando nós assumimos a gestão, Luares, em 2021, nós tínhamos um déficit de vaga de 12 mil. 12 mil vagas eram necessárias. Hoje nós estamos com um déficit de 7 mil em três anos de gestão. É óbvio, é importante lembrar, como já disse aqui uma certa vez, Goiânia, infelizmente, nasce média de 30 crianças por dia. Média de 30 crianças por dia nasce em Goiânia. Quer dizer, a cada seis meses você precisa ampliar um CIMEI para colocar essas crianças. Então, nós temos feito bastante trabalho, já ampliamos bastante vagas nas nossas escolas, como também CIMEIs, alterando, inclusive, a modalidade de pedagogia para essas crianças. Isso é importante lembrar. Ontem, por exemplo, tivemos o evento de alunos destaques. Nós temos 376 unidades educacionais em Goiânia, entre CIMEIs e escolas. E ontem nós homenageamos mais de 1.200 alunos, entre crianças, jovens e adultos do EJA, alunos destaques desse ano da nossa escola municipal, CIMEI. Então, isso é muito gratificante, mas nós temos trabalhado muito, fizemos várias ampliações. Semana passada mesmo, fizemos a inauguração, ou a reinauguração, a entrega aqui na Escola Jardim América mesmo, por exemplo, de ampliação de vagas. Nós temos a escola que ampliamos agora, mais 250 vagas que teremos só aqui no Jardim América. Então, isso é uma proposta que nós fizemos desde o início da gestão e estamos cumprindo a cada dia mais com muito rigor. Depois desse balanço aí, prefeito, que mensagem, para a gente encerrar, que mensagem o senhor deixaria para o goianiense, o morador de Goiânia, em relação ao ano que vem, em relação às políticas públicas da Prefeitura de Goiânia? É, 2024 é um ano de grandes desafios para todos nós, gestores, mas com certeza, todo o nosso plano de trabalho, plano de governo que estão sendo executados, todos eles serão executados em 2024. Nós não estamos, inclusive, em reuniões passadas, alguns dias passados com os nossos secretariados. Nós determinamos, determinei a eles, que não tivéssemos nenhuma obra que não pudesse ser concluída até o final de 2024. Então, todas as obras que nós iniciamos, todas elas e outras que serão iniciadas ainda em janeiro de 2024, serão obras concluídas ainda dentro do ano da nossa gestão, até o final de 2024. E, com certeza, muitas delas estão sendo entregues ainda a partir de janeiro. O viaduto, por exemplo, da Leste Oeste, passando sobre a Castelo Branco, a previsão dela, segundo o cronograma, é para março, seria para abril, mas já anteciparam para março, dia sábado, agora, dia 16, fizemos, e samos, né, as primeiras vigas que vão passar sobre o viaduto. Então, os trabalhos estão andando, as empresas estão empenhadas em assumir o compromisso com a nossa gestão, estamos pagando em dia essas empresas, Medil pagou, é assim que estamos fazendo. E 2024 não será diferente, faremos muitas entregas ainda à população, e na oportunidade, com certeza, muitas coisas boas estão por vir. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, obrigado aqui pela visita ao Balanço Geral, né, Feliz Natal, professor, aí. Obrigado, Luares, para você também, todos os telespectadores da Record, um Feliz Natal em 2024, muita paz e muito amor. Amém. Obrigado, prefeito.